Música Fala galera do canal Meu Game Antigo Beleza com vocês? Mais um Atari 2600 na bancada Esse aqui é modelo Polivox Tem aqui a etiqueta nele ainda Não dá mais pra ver a número de série Já apagou, não sei se tinha Porque não tem nenhum vestígio dele aqui Mas como eles eram gravados de uma forma muito suave Eu acho que já apagou sozinho com o tempo Ele já tem o AVMOD instalado Tá funcionando E é do Reinaldo lá de Brasília Inclusive eu fiz um vídeo aí Um, dois ou três vídeos atrás Que eu acabei confundindo A pessoa era de Rio de Janeiro Eu falei que era de Brasília Porque eu tava conversando com o Reinaldo naquela época E daí acabei misturando as bolas aí Mas esse aqui é do Reinaldo de Brasília Beleza? Entrou em contato com a gente Falando, olha, eu tenho um Atari aqui Que ele tava no AV Só que o AVMOD dele tá meio estranho A imagem tá meio esquisita E às vezes ele trava O jogo no meio do caminho E tal, blá 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 E eu falei, beleza Manda aqui que a gente dá uma olhada E ver o que que tá acontecendo Eu liguei ele aqui brevemente Só pra ver a imagem dele E a imagem dele tá meio estranha mesmo Vou pôr umas fotos aí pra vocês Um pouquinho diferente assim Do que normalmente a gente tá acostumado aqui a fazer E eu quero ver o que que foi feito Nesse AVMOD que ele fez O que me chamou a atenção É que ele tá em pau M ainda Então nós vamos Talvez seja essa Um dos problemas dele Mas vamos confirmar Vamos dar uma olhada pra ver como é que ele tá Vamos virar aqui Deixa eu ver se tá com todos os parafusos Beleza, tá com todos os parafusos Então já é um Já tá uma vantagem Criar aqui um potinho Pra colocar os parafusos Então ele tem Quatro parafusinhos Philips Tem alguma coisa desse lado aqui Que tá forçando a carcaça Ok Achei que tem alguma coisa ali Que tá forçando a carcaça Vamos averiguar Aqui soltou será Soltou Aqui soltou também Aqui pode ser Ou alguma coisa forçando a carcaça Pode ser o próprio parafuso Às vezes o parafuso fica emperrado lá E em vez dele sair Ele fica rodando no lugar E força a carcaça do outro lado Então vamos tirar essa dúvida agora Aqui saiu os parafusos Saiu os quatro parafusos Beleza Ó, pra abrir Atalho 2600 Dactar Desmaque e tal Que tem esse tipo de carcaça aqui Levanta com os polegares aqui primeiro Beleza Levanta aqui Depois você puxa aqui atrás E segura a placa por baixo E desencaixa aqui as conexões traseiras Pronto Bem Olha só O nosso Atari Ele foi feito Olha a precariedade da manutenção aqui Olha Claro que isso aqui é uma coisa funcional Funciona Funciona mas não funciona Do jeito que tem que funcionar Deixa eu ver aqui Foi tirado os componentes Para fazer o avemote Foi levantado os dois aqui Ó, o cara até deu uma isoladinha Até que não está tão Tão ruim assim Tá Ele está com o avemote Que geralmente a gente faz aqui Pelo menos os componentes Só que assim Qual que é o probleminha dele Tá Deixa eu Eu vou cortar essa fio zarada aqui Pra gente poder trabalhar mais tranquilo Vamos tirar a placa E a carcaça aqui A gente Põe pro lado aqui Você fala assim Ah Foi feito O avemote é mais ou menos Do jeito que você faz É Deixa eu só ver O valor desses caras aqui Beleza Está ruim de ver Esse componente aqui Beleza E esse capacitorzão aqui Beleza Esse aqui é o avemote O primeirão Mas é a funcional Qual que é O detalhe Deixa eu tirar aqui Essas capas de poeira Que elas não caírem Deixa eu ver por trás Aqui da placa Se tem alguma coisa É Qual que é o problema dele Tá Que pode estar dando Essa imagem Um pouco diferente É que quando você faz O avemote No CI Aqui ó Sem isolar A conexão do áudio Que sai do CI Para a placa Gera interferência Tá Porque o Atari Aqui ó Nos pinos 12 e 13 Aqui ó Ele gera o áudio Aqui no No TIA E vem Para essa região Aqui ó Essa bobina Aqui Esses capacitores Aqui ó Isso daqui Modula o áudio E manda de novo Para o RF Tá Se você não cortar Essa ligação Aqui ó Começa a Gera interferência Tanto é que o primeiro Primeiro a ver Ele pede Para você tirar Um capacitor Aqui nessa região Aqui ó Se não me engano Acho que é o C41 C40 ou C41 Um desses dois aqui ó Você tirando Esse capacitor aqui ó Você corta Essa comunicação aqui Tá Mas não é só isso Tá Porque antes de chegar Nesse capacitor Ele passa por Um resistor aqui E tal Talvez mais um capacitor Alguma coisa assim Então Então Esse eu acho Que é o maior Defeito Desse 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 avemote Aqui É essa 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 ligação Do áudio Sem isolar Ele da placa Beleza E outra Claro que daí É uma questão Mais de técnica Mas você soldar Componente direto No circuito integrado Também não é Uma coisa legal Porque O circuito integrado Ele é uma peça Muito importante Do videogame Principalmente do Atari Muito importante Porque se ele danificar Para você conseguir Um outro desse aqui É muito difícil Não fabrica mais O TIA Principalmente Então você Tem que evitar Evitar não É proibido Aqui eu vou Vou dizer uma coisa É proibido Você soldar Componente Direto no circuito integrado Você conecta O circuito integrado Na placa E daí da placa Você liga No componente Que você quer Você pode fazer Um jumper Por baixo Cortar a trilha Que está indo Aqui para Para os outros lugares E ligar onde você quer Faça na placa Não faça No componente Porque o componente Ele é muito importante Para sofrer Esse tipo De ação Aqui Porque se der um problema Essas peças Aqui Com ferro de solda Você esquentando Esse terminal Do circuito integrado Isso aqui é muito sensível Se você Demorar ali 2, 3 segundos A mais Com ferro de solda Ele já super aquece Já fica frágil Pode quebrar E aí Tchau e benção Tem que colocar outro Bem Tirando essa parte Aqui do OVMOD Feita de uma maneira Muito Muito amadora Digamos assim Outra coisa Que não foi feita Aqui Porque eu acho Acho eu Que não foi feita Por um técnico Isso daqui Isso daqui Alguém que tinha Esse Atari Viu na internet Como é que faz O OVMOD E resolveu fazer Beleza Acho que não foi Porque Assim Não foi feito Mais nada No videogame Esse aqui é um videogame De 40 anos Mais Até mais Deixa eu ver Se ele tem alguma data Aqui Mas tá Vamos 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 arredondar Aí para 40 anos No mínimo O mínimo Que tem que fazer Aqui É trocar os soquetes Dos circuitos E trocar os capacitores Eletrolíticos Esse aqui Esse aqui São dois São dois É só dois Você não precisa Inventar muita coisa Dois capacitores Troca esses caras aqui Porque esses caras aqui Eles dão problema Eles podem vazar Se vazar na placa Pode danificar Outro componente Então vamos evitar Isso né Galera E outra Aqui para deixar filé mesmo O que vai ser feito Aqui para deixar O padrão do canal Trocar capacitor Trocar soquetes Remover a transcodificação Trocar cristal Porque uma coisa aqui Está ligada com a outra Por isso que ele está Em palmame ainda Ele não foi Não foi Removida a transcodificação Porque originalmente Ele é NTSC Tá Então vamos fazer Essas melhorias Né Essa manutenção preventiva Para que o videogame Dure muito mais Deixa eu dar uma olhada aqui Além disso Eu estou vendo aqui Que as soldas do slot Estão um pouquinho mexidas Eu acho que já foi Resoldado esse slot aqui Tá Ou foi resoldado Ou foi assim Só dado um Uma pincelada aqui Para reforçar aí As ilhas Tá Então eu vou remover O slot também Para A gente fazer A limpeza dele Porque o slot também É outra peça importante Do videogame É ele que faz A conexão com o jogo Tá Se ele tiver com sujeira Com mal contato Com terminal torto É Ele O jogo não vai funcionar Vai pegar um O outro não pega É a maioria dos problemas Do Do De o jogo não funcionar No Atari Ou é o slot Ou é o cartucho O cartucho é muito simples Você nem precisa abrir ele Você pode só ali por fora Limpar ali os contatos dele Claro Numa manutenção Um pouco mais incisiva Você abre o cartucho Passa borracha Passa o álcool E tal E deixa ele zero bala Agora No videogame Você tem que desmontar O slot Que não é uma coisa Tão fácil assim Se a pessoa não tem Muita experiência com solda Nem recomendo fazer Porque a chance De você Arrebentar uma ilha Daquelas ali É muito fácil Tá Então nem recomendo fazer Mas aqui Nós vamos fazer Beleza E outra coisa Que assim Que não está Me cheirando bem É esse regulador De tensão Aqui ó Ele tá com Um termo retrátil Na perninha do meio Aqui Eu não sei Se ele já foi trocado Se foi ligado Alguma coisa Nele Alguma coisa Foi feita Nesse regulador Aqui Ele não tá Com uma cara boa Então eu vou trocar Ele também Tá Vou trocar Esse cara aqui Porque ele tá Com uma cara Meio esquisitinha Beleza E deixa eu ver aqui Vamos ver por baixo Da placa agora Ó Então Também Obviamente Foi feito o mínimo Do mínimo ali Né Como eu falei Eu acho que não foi Um técnico que fez E tem muita marca De fluxo Que é da Da fabricação Né Olha essas manchas Escuras aqui Meio pretas Aqui ó Aqui ó O regulador Acho que ele já foi mexido Assim que tem marca Aqui ó Tem muita marca De fluxo A placa em si Toda tá Meio escura Assim Tá Isso não é bom Porque É É A placa assim Ela Ela começa Ela pode ficar Condutiva Explico Quando a placa Ela fica muito úmida Né Ela Ela pode ficar Condutiva Ela Ela Transmitir Assim Digamos Quando ela tá Energizada Alguns milivolts Mesmo onde não tem Trilha Tá Isso daí Gera uma interferência Danada Na imagem Do console Olha eu tô vendo Aqui que também Já foi mexida Aqui nos capacitores Aqui do áudio Então Já foi feito Algumas coisas E eu tô vendo Aqui umas marcas De caneta Parece ser Aquelas canetas De marcar em CD Tô vendo Tô vendo marcas Aqui E também Aqui no CI No Tia Eu acho Que pra marcar Ali onde tem que soldar O que tem que fazer Só que Se você passa Um álcool isopropílico Depois Essas marcas Somem Né Ele dissolve E também Fazer uma geralzinha No slot de cartucho Beleza galera Então vamos deixar ele Zero quilômetro Aí Pro Reinaldo Poder jogar Esse console Aqui Muito mais vezes Por muito mais anos Beleza Então eu vou fazendo Aqui uma Uma Vou fazendo aqui O processo Tirando fotos Explicando o que eu tô fazendo Como vocês já conhecem E no final A gente volta Aí Pra testar esse cara Na televisão Lá Ver se deu alguma diferença Beleza Bem Tá aí De perto A placa Do nosso Atari 2600 A gente vai refazer Criar a remode Ali Né Olhando de perto Como é que estavam Os componentes Assim Eles estavam até que Soldados Da maneira correta Porém Aquela ligação Do áudio Lá Tava dando Alguma interferência O ruim Aqui Que não foram Trocados Os capacitores Né E também Esse regulador De tensão Aí Tava com uma cara Ruim Mas vamos trocar Ele também A placa Tem bastante Marca de fluxo De solda A gente vai Dar uma melhorada Nisso daí Então tirando Os CIs Aqui Com o capacitor Pendurado Pelo amor de Deus Não façam isso Então vamos Tirar ele ali Vamos cuidar Daquele circuito Integrado Que é o TIA Que é o mais importante Então Tirando tudo Que a gente vai Trocar E ou eliminar Da placa Ela fica dessa forma Né Nenhuma ilha Nenhuma trilha Foi rompida No processo Aí tudo Que a gente arrancou Da placa Algumas coisas Vão voltar Outros serão Trocados E outros serão Eliminadas Vamos dar um banho Químico nela Para tirar aquelas Manchas lá De fluxo de solda Os resíduos Da soldagem também Álcool isopropílico E acetona 50% de cada um Dá uma esfregadinha De leve Vai sair tudo A placa vai ficar Perfeita Aproveitando Para dar um banho Também nessa galera Aí Os circuitos integrados O dissipador Ali A gente deixa tudo Limpinho E a placa Fica dessa forma Aí galera Então Agora a gente vai Começar a trabalhar Nela Vamos começar A montar tudo Aí Olha aí Como fica Como fica Limpa a placa Né Bem 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 legalzinho De trabalhar Nela assim Então O slot aqui Só mostrando de perto A gente deu Aquele talento Ó Tá brilhando Vai funcionar Que é uma bala Esse negócio Aí galera Vamos montar ele Ali ó E aqui tá Todos os componentes Que a gente vai utilizar Agora no console Né Com exceção do 6 E do slot Ali o resto É tudo novo Tá galera Olha a nossa plaquinha Da Vemod No detalhe Né Então aqui ó Começando aqui Pelo regulador de tensão Uma pasta térmica Ali branca Pra gente colocar Ali junto Com o dissipador Tá Um pouquinho Só não precisa muito Espalha bem ali Nas costas dele Ali E depois você Monta ali No dissipador E monta na placa Fica dessa forma Aí Pronto Regulador novo Já tá colocado No lugar Junto com os outros Componentes Tá galera Um pequeno teste Antes de colocar Os circuitos integrados Aqui de novo O detalhe da nossa Plaquinha do AveMod Fica no lugar Do módulo RF Agora com os seis No lugar Testado Aprovado Beleza Agora vamos para A segunda fase Do AveMod Que seria Aqui na carcaça Né Vamos fazer a furação Aquelas que você Aquela que você já conhece Né Um centímetro e meio Entre eixos Tá Faz aqui Primeiro você pega Uma broca fininha Faz o primeiro furo Depois você vem Com a broca certa Pra furação Do borne Que você vai usar Fazendo o chicote Ele deixando na espera Ali a gente já Plugando na nossa Plaquinha Do AveMod Ali ó Coloca a placa No lugar No detalhe aí Se precisar de uma manutenção É só puxar ali Pronto Não tem nada soldado Fica dessa forma Então ali Não esquecendo Da produção de poeira Das chaves Isso é muito importante A gente fecha o console E ele tá pronto Galera Agora no detalhe aqui Como é que ficou ali Os bornes RSA Na parte de trás Fica ali embaixo Bem discreto E tá aí O nosso Atarizão Pronto pra gente testar Na televisão Agora E aí galera Voltando aqui Com o nosso Atari 2600 Já tá agora Funcionando No AveMod Corretamente Tá Tudo certinho Chuchu Beleza No padrão Aqui do canal Que vocês já estão Acostumados Vamos jogar um pouquinho Neles Coloquei dois controles Aqui pra gente testar A porta dos controles Também Só ajustar Essa câmera Chegar um pouquinho Mais perto Que eu acho que é melhor Assim Deixa eu levantar Aqui um pouco Assim Acho que fica top Beleza Vamos testar ele agora Vou colocar aqui Vou colocar um jogo Aqui padrão Todo mundo Conhece River Ride Olha Que espetáculo Que tá Essa imagem A imagem Só pra vocês Terem uma ideia Quando é O Atari Original Tende a ficar Numa imagem Muito boa Muito boa Quando é Dark Dark Super game As vezes a imagem Fica um pouco Pálida Porque o circuito É um pouco Diferente Os componentes São um pouco Diferentes Mas quando é Atari Quando é Aquele Memory game Da Milmart Tem uma imagem Muito boa Também Cores bem vivas Mas esse aqui Ficou espetacular Olha esse verde Olha esse verde Parece um verde Fosforescento Praticamente Então ficou Muito legal Mesmo O Reinaldo Acho que vai Curtir Esse Atari Dele Aqui Lá Agora No Avemod De uma forma Correta Vou colocar Aqui então Pra dois Pra gente Testar As duas Portas de controle Vai pra todos Os lados Acelera Diminui O bom do Atari Cara que tem Ele tem o turbo Já de fábrica É só segurar O botão Aqui Quase Vamos matar Todo mundo Aqui Esse aviãozinho Aqui Ele vale Bastante Ponto Além de ser Perigoso Aquele aviãozinho Lá Ele mata A gente Bem fácil Porque você Você não Presta Muita Atenção Nele Porque Ele não Fica Na tela Direto Ele aparece E aí Quando você Vê Normalmente Já era Olha De novo Ele aqui Ai Errei Ele Nossa Que mirando O avião Quase Que o helicóptero Pega Pro lado Mais difícil Quer dizer Acho que Não era Tão Mais difícil Errei O aviãozinho De novo Vou morrer Com esse Cara Aqui Senão A gente Não vai Conseguir Ter Esse autocontrole Está Muito Demorado Vamos pegar Aqui O outro Controle Vamos Nessa É uma Coisa Vai Para todos Os lados Acelera Freia Cara Esse aviãozinho Preto Que é bem Mais Top Isso Que nós Estamos Jogando Uma tv LCD A tv De tubo A imagem Fica melhor Ainda Porque Não tem Muita Distorção A tv LCD É uma Tela Digamos Assim Muito Grande Para Para Imagem Que o Atari Gera Nossa Olha Que eu passei Mas mesmo Assim A imagem Ficou Show De bola Bem Eu vou Trocar de jogo Aqui Para a gente Não ficar Num só Vamos Colocar Um jogo Deixa eu Ver Aqui Que jogo Que eu Posso Pôr Para nós Que jogar Ah Já Sei É na Passa Anterior Ali É aqui Que eu Quero Aqui O jogo Do Snoopy Quem Conhece Esse jogo Aqui Esse jogo Aqui É bem Raro Você Conseguir Ele De Cartucho Único É muito Raro Muito Caro Também Para quem Não conhece O jogo Aqui Ele é O jogo Do Snoopy E ele Tem Essa casinha Aqui Você tem Que acertar O barão Vermelho Aqui Você tem Que acertar O barão Vermelho Ele não pode Deixar Ele te atirar De vez em quando Ele solta Uns Negócios Para você Você tem Que pegar Eu vou jogar Só um pouco Esse jogo É um pouco Demorado Agora Não Não soltou Nada Matamos Um ali Já Nós temos Que abater Quatro Olha Ele atirou Ali Eu sempre Tenho Que manobrar Para ficar Atrás Dele Essa caveira Aí Não Aí Mais um Opa Jogou um Osinho Para mim Ali Depois Quando Passar Dessa fase Que vocês Vão Ver Mais uns Tirinhos Ele cai Ah Ele soltou O negócio Ali Cara Ah Esse aí Não Batemos Três Já Procurar Olha Para lá Ah Não consegui Pegar Um copo De alguma Coisa Ele Agora Ele acertou Um monte Aí Quatro Aí Quando você Abate Quatro Daí Toca Essa musiquinha Aí Ele conta Aqui Ó Bati Quatro E daí Eu peguei Aquele Osinho Só Se eu tivesse Pego Mais Itens Ele ia Contando Ali Provavelmente Vai me Dar mais Ponto E tal Vou trocar De jogo Porque Esse jogo Ele não Muda Muito Em relação A A A Jogabilidade Só A gente vai Matando Matando Eu quero Eu quero Aqui É Tem um jogo Aqui Ó Que é Do Barão Vermelho Que é Bem interessante Também Aqui Viu Cadê Será Que é Só Barão Vermelho Ah É Claro Tá Inglês Deve Tá Como Red Barão Vamos Ver Aqui Aqui Ó Não Não É Esse Puxa A Vida Deixa eu ver O que que é Esse aqui Nossa Não tem nada A ver Esse jogo Nada A ver Esse jogo Sai Daí Sai Fora Vamos Escolher Um Outro Aqui Vamos No C Aqui Olha É um Jogo Do Chuck Norris Aqui Como é Que será Que é Isso Aqui Tá me Cheirando Parece O jogo Do ET Né Né Cara Olha Aqui Ó Tem um negócio Azul Ali Caramba Não posso Entrar Aqui Caramba E agora E agora Como é Que faz Vamos atrás Desse Cara Aqui Como é Como é Que faz Ah Eu dou Soco Aqui Tá vendo Ah O cara Me atirou Ai Que jogo Podre É Bem O estilo Do ET Meu Hoje Tá difícil Vamos De novo Aqui Vamos pegar Um conhecido Eu tô Sem Sem Ideia De jogo Agora Vou pegar Aqui Esse aqui Shark Attack Quem conhece Esse jogo Aqui Esse jogo Aqui Você é um mergulhador É tipo Pac-Man Você é um mergulhador Você tem que pegar Uns negocinhos Aqui Nesse labirinto E fugir Do tubarão Você é esse cara Aqui Tá vendo O tubarão Passou o tubarão Ali Você tem que pegar Essas coisinhas Brancas Aqui Sem o tubarão Tem que catar Eu não me lembro Se tem alguma coisa Diferente Disso Onde será Que tá O ruim De ficar Nessas Nessas Paradas Ali Muito Ai Quase Nossa Agora Eu marquei Toca Também Vamos ver Se eu consigo Passar de fase Pelo menos Esperar Ai Quase Eu ia descer Ali Tá faltando Só aqui em cima Agora Olha Se ele vier Aqui em cima E agora Eu vou pra onda Agora Eu peguei Tudo Já Ai Quase Quero Pegar Será que Eu tenho Que aqui Meu Deus Agora Passou Muito Eu não me lembro Que tem que Fazer Agora Será Que eu tenho Que voltar Pro meio Ali Aqui Descarrego Tudo Que eu peguei Aí Renova E tá Vendo Que dá Pra jogar Eu acho Que dá Pra jogar De Acho Que dá Pra jogar De Dois Ah Ele vai Comendo Os Negocinhos Também Cara Olha 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 Ele fica Um tempo Olha Agora Quase Pegou Aqui Ele fica Um tempo Sem Sem passar Às vezes Pra te dar Um Se dá Um gelo O negócio Tá ficando Mais Ele tá Passando Mais Perto Agora Como ele passa Só na horizontal Eu vou descarregar É sempre Bom Você ter Uma opção De poder Subir E descer Quando o tubarão Aparecer Olha Tá Foi Mais Rápido Agora Carregou De novo Nossa Passou Perto Agora Se ele Passar Aqui Embaixo Agora Eu tô Lascado Olha Tá Passando Bem Rapidão Agora Eu não sei Se por onde ele passa É meio aleatório Ou se é Tipo Por onde você já passou Nossa Quase Vamos descarregar Aê Ah Tá Estamos Estamos Sobrevivendo Aqui Olha Quase Shark Attack O nome Desse Desse De jogo Aqui Pra quem Tiver Interesse Em jogar Depois Ele Deve ser Legal De jogar De dois Eu não consigo Descer Aqui Tem alguma Coisa Ali O botão Não faz Nada Não vi Não vi Serventia Pra ele Pegou Nossa Deveu um susto Aqui Olha lá Tem duas Vidas Se ele Passa Nessa Parte De Baixo Aqui Quando Eu Estou Aqui Embaixo Já Era Caramba Pegou Bem Na Hora Eu Estava Cheio Dos Bagulhinhos Para Entregar E Cara Que Que É Isso Eu Tinha Esquecido Desse Troço Aí Cara Que Que É Isso Parece Um Outro Bicho Apareceu Ali Se Não Me Engana Aqui Você Tem Que Fugir Também Caramba Aqui Não Passa Cara Olha Sai Sai Fora Nossa Quase Cara Que Maluquice Aquilo Porra Ali Vem Um Susto Aquela Do Barão De Novo Esse Troço Tá Vindo Ele Atravessa A Parede Para 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 Lascar Cara Ele Tá Vindo Atrás De Minha Cara Aí Vem Pegar Morri Já Era Meus Queridos Morri Acabou Vai Vai Começar De Novo Vai Começar De Novo Eu Não Vou Continuar Nesse Jogo Não Deixa O Tubarão Passar Beleza Então Galera Então Tá Aí Mais Um Atari Né Funcionando Perfeitamente No Ave Mod Ele Tava Com Ave Mod Até Que Estava Instalado Mais Ou Menos Só Faltou Um Outro Detalhe Para Poder Funcionar Perfeitamente Só Que O Grande Erro Desse Videogame Aqui É Do Cara Ter Feito Ave Mod Sem Fazer A Manutenção No Console Tá Depois Eu Resgatei Aqui A Conversa Que Eu Tive Com Reinaldo Lá Ele Comprou Esse Console Eu Não Me Lembro Se Ele Mandou Fazer O Ave Mod Ou Ele Comprou Um Cara Que Fez Ave Mod Mas Ele Só Fez O Ave Mod Mais Nada Não Fez Uma Revisão No Console Agora Sim Agora Tá Com Capacitoras Novos Soquitos Novos A Deu Uma Geral Ali No Slot Pra Ficar Zero Bala Tudo Funcionando Perfeitamente Vai Durar Por Mais Alguns Bons Anos Esse Atari Beleza Eu Vou Deixar Aqui O Meu Whatsapp Comercial Para Quem Tiver Interesse Entrar Em Tem Disponível No Momento Lá Tem Console Tem Jogo Tem Acessório Tem Bastante Coisa Lá Eu Acho Que Vocês Vão Curtir Tá Eu Quero Agradecer A Você Que Assistiu Esse Vídeo Até Aqui O Meu Muito Obrigado E Pedir Se Você Ainda Não É Inscrito No Se Deixar 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 Deixar